e você não aprendeu a falar português falando você aprendeu a falar português ouvindo e na hora que você ouvia você fazia a associação aqui ó aqui ó só que o meu brother aí se cima o meu brother falou com outras palavras né o que eu falei também né gente a gente falou a mesma coisa com palavras diferentes ele falou é uma combinação de ouvir e observar o contexto ou seja a criança de tanta criança ouve ó imagina que tem um bebezinho na casa um bebezinho na casa ali o molequinho tá de um ano para dois anos já tá já tá ficando já tá ficando em pé ali naquele chiqueirinho ali e tô todo dia na hora do almoço o tio dele vem filar o rango na casa dele chega todo dia no mesmo horário ou seja no mesmo horário quando o tio dele chega ele ouve o pai dele ou a mãe dele ou quem quer que seja que esteja ali falando o André chegou e o André aí ó ou então já entra já vai entrando com a intimidade ou André fala aí ele já associa que André é aquela pessoa ele associa o nome André com a figura do tio dele que talvez ele nem saiba ainda que seja o tio dele mas ele só sabe todo dia na hora do almoço aquela figura chega ali e na hora que a figura chega todo mundo e fala André entendeu ele não pega as outras palavras chegou chegou o André né o André tá aí ele não pega o tá aí ele pega só que o André 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 daqui a pouco essa criancinha ela tá repetindo mas ela não fala ainda perfeitamente André né porque é uma criancinha né bebezinho de cola ainda né ela fala dedé 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 se as pessoas em vez de falarem André fala o tio André ao tio André chegou o tio André e ela começa a falar tider tider então é assim que a criancinha vai porque a criancinha ela não tem ainda o domínio dos músculos da fala das configurações né palato labiais linguais e tudo tudo mais né que a gente a gente já tem prosmose sem nem saber tecnicamente explicar mas já sabe fazer né então a criancinha ela passa ali um ano mais ou menos no mínimo no mínimo um ano no mínimo só ouvindo para depois de um ano começar a falar mal mal agora só depois de seis a sete anos é que a criança começa a aprender a ler e se inscrever já reparou isso um beleza então o que que eu o que que eu quero dizer com isso aí ó agora presta atenção agora agora oitenta por cento já falamos a diferença do material didático para o material é autêntico né então agora vamos falar para o oitenta por cento vinte por cento não não estamos falando aqui de pergamia não galera mig tal então oitenta por cento vinte por cento o que que eu quero dizer com isso eu quero dizer com isso que para você aprender qualquer língua e foi e foi isso que você usou para aprender falar o português que é uma das línguas mais difíceis que tem para aprender muito mais que eu indo do que o inglês e você precisa de oitenta por cento de conteúdo autêntico entrando entrando ó ó oitenta é por isso que você tem dois ouvidos ó quantas bocas você tem uma agora ouvido dois então tem que tem que usar mais ouvido que a boca aliás para tudo na vida né não só para o inglês mas para o inglês e para outras línguas também então para você aprender qualquer língua o mais importante é você ouvir a língua do que você falar então você ouvir inglês e ler inglês é muito mais importante você está exposto ao inglês ao inglês falado e o inglês escrito muito mais importante a sua exposição do que você está você falando em inglês e você escrevendo em inglês vou repetir uma coisa muito importante que eu não estou falando que escrever e falar não é importante porque tem gente que adora uma falácia do espantado daqui a pouco vai ter gente falar o tiozão falou que falar o inglês e escrever o inglês não é importante não não é isso que eu falei eu falei que a importância de 0 a 100 por cento a importância de ouvir e de ler é de 80 por cento enquanto que a importância que continua sendo importante mas a importância agora diminui para 20 por cento é a importância de falar e escrever agora uma um bebezinho só vai aprender a escrever daqui a 6 7 anos você não você já sabe ler escrever então você pode aprender né é a fala você vai ouvir vai reconhecer os sons vai repetir os sons vai aprender a ler os sons e escrever os sons tudo ao mesmo tempo mas isso sem gramática sem nenhuma gramática então lembre desses números aí 80 20 né então ó sem gramática gramática a moleque doi tá aí ó e não esquenta a cabeça com gramática e aí entra aquela parte que eu falei né e tem os alunos que olha só quando você está conversando velho não tem para que você para que você está preocupado com gramática nós está conversando na hora que você está conversando você repete frases prontas se você estiver sendo exposto a um material autêntico de qualidade boa qualidade você vai repetir frases prontas que estão gramaticalmente corretas entendeu oh yeah é isso que vai acontecer agora se você só fica assistindo filme né tipo aquele filme training day adoro 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 mas com denzel washington e né e então se você só assiste filmes desse tipo que eu gosto pra caramba e é importante assistir também porque você tem que ter também amanhã do inglês de rua né esse filme aí é um filmaço aí quando eu tenho zel washington então se você só assiste esse tipo de filme aí o seu inglês né no português eu acho que eu acho que no português o nome desse filme aí é dia de treinamento tem certeza não que às vezes no português eles mudam o título e é dia de treinamento mesmo de ou valeu então então nesse aí eles ficaram fiéis aí ao título né mas então se você só assiste esse tipo de conteúdo aí são inglês vai ficar meio fraco né e é um filmaço eu gosto para caramba e então seu inglês vai ficar bem fraco aí entendeu no inglês falado agora vai ter situações lógico vai ter situações onde você por exemplo está talvez esteja escrevendo né bolando montando criando o seu currículo um vitae né seu currículo lá em inglês né então aí você está escolhendo o melhor vocabulário para usar você logicamente não quer cometer nenhum erro porque você agora não está simplesmente repetindo frases prontas é um texto mais técnico ou talvez você está escrevendo um e-mail ou respondendo um e-mail que não é ninguém que você tem intimidade ou então alguma coisa que tem a ver com o seu trabalho uma coisa profissional comercial aí você está escrevendo um e-mail lá chegou lá você fala caramba como é isso aqui como é que é mesmo isso aqui é in on at entendeu quando chega nessa hora é isso aí que é aí que eu entro né com o meu papel principal meus alunos a questão de vocabulário nem questão de gramática porque eu já inventei uns macetes porque olha só se você vai nesses cursos de inglês ou se você vai no dicionário ou seja online o dicionário de verdade mesmo o dicionário físico e você procura in ou é eles vão te dar lista no curso de inglês então apostila adora da listinha o velho negócio de decorar isso é ridículo cara decorar uma técnica que você não deve usar para aprender língua nenhuma e decorar as coisas tá quem decora esquece entendeu então numa hora onde você realmente está parando para pensar para ficar escolhendo palavras se te pinta uma dúvida você não se você tem um macete que eu passo para os meus alunos a respeito com é que eles nunca mais vão ter problema nunca mais vão errar o tal sem falar né nas frases é repetidas já que eles vão né regurgitar literalmente que nunca vão estar erradas né beleza porque por exemplo tem as vezes as pessoas vão vão falar coisas olha só que legal tem uma uma frase muito acho que a frase mais famosa é do james brown e todo mundo sabe essa frase é essa frase aí eu me sinto bem eu me sinto bem então cara essa é uma frase que ficou famosa e você vai ver isso repetido nos filmes então você se você não se não tem a curiosidade e não é exposto a um conteúdo é autêntico de mais de melhor qualidade você começa a repetir isso isso aí é o inglês show exemplo isso aí é errado você não vai escrever uma coisa dessa no e-mail que não é entendeu o certo é a fio é mas poxa o refrão da música lá na música do 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 james brown ia ficar tão maneira se em vez dele falar se a gente segura e fala se eu é imagina ele cantando não é a mesma coisa né então e não é não é essa 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 coisa entendeu toda também você ficar só consumir só porque a todo mundo fala eu só vejo ele falando assim não vejo entendeu então muito cuidado com o e muito cuidado com essa com esse tipo de 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 vamos dizer assim de desleixo entendeu pois bem e então e você você vai utilizar o material mais autêntico possível esse material não precisa ser sério não precisa ser sério mas você tem que se expor a ele todo dia aí você pode me perguntar assim mas eu vou me expor ele todo dia quanto tempo a resposta sempre a mesma o maior período de tempo possível durante durante o dia mesmo que fosse salpicado porque eu falei a melhor maneira de você aprender é você e mudar para se mudar para outro país não porque lá você vai ficar falando inglês mas porque lá e você vai ficar ouvindo inglês muito mais do que morando aqui no brasil é por causa disso e entendeu é por causa disso e você para você manter o seu entusiasmo para você manter a sua empolgação para poder se expor ao inglês todo dia maior período de tempo possível você tem que ter um se expor ao material que te dê prazer e diversão se você não se expor ao material que te dê prazer em diversão não vai funcionar entendeu não vai funcionar pessoal falar eu vou usar aquele é aquele aqui vou usar aqueles aplicativos de celular anki e tem tem um outro que eu esqueci o duolingo cara isso tudo é uma besteira só uma balela do caramba isso aí isso aí isso aí é material didático material didática besteira não fique precisando tempo com isso e não fica inventando moda de ficar fazendo listinha de coisas de nomes é besteira não fique decorando nada isso aí vai só tomar o seu tempo você tem que ser mais você tem que lembrar como é que se aprendeu português e você um bebezinho aprendeu português não tinha nada de aplicativo sim não tinha nada de gente ficar fazendo listinha nada nunca se esqueça dos números 80 20 80 por cento input e só 20 por cento de output entendeu bom então você e olha pensa bem e você mesmo talvez quando você era criança quando você tinha uns 10 anos ou então se você não lembra se quando você tinha 10 anos não não aconteceu tem certeza que você já ouviu falar caso de um molequinho de 10 anos 11 anos que acabou de ganhar um xbox e tá lá com gta 6 e o desgraçado do moleque rapaz o moleque não quer comer e não quer tomar banho se desce deixar ele ele mija e caga para as pernas baixas ele só para não ter que parar de jogar e no banheiro né perder 10 minutos 5 minutos no banheiro então por quê que né ou então não precisa ir longe não ou imagina você se você tem um hobby você sabe muito bem que eu tô falando não interessa qual é o seu hobby pode ser qualquer um seu hobby não estou falando de vício em pornografia vício é outra coisa estou falando de hobby quando você está ali realizando seu hobby cara você não você não vê nem o tempo passar entendeu então você tem que se expor ao material em inglês que te proporciona o mesmo tipo de experiência é isso por isso que eu não vou ficar aqui falando aí começa um monte de gente a texto e áudio é bom podcast do fulano de tal é bom cara não interessa se você seguir essa regra que eu tô falando aqui qualquer material que você usar porque se você não usar é tocar violão lendo as letras e qualquer coisa que você quiser vai não interessa o que é porque a lista de coisas que você tem para fazer para adquirir né essa prática do áudio no inglês é a lista é a lista grande pra caramba não vou ficar aqui comentando cada uma você sabe muito bem o que você gosta de fazer entendeu e dentro que você gosta de fazer procura material em inglês o tiozão mas o negócio que eu gosto de fazer não tem nada a ver com um fala eu gosto de por exemplo eu gosto de cozinhar beleza você gosta de cozinhar é eu sei realmente que não tem filme sobre cozinhar eu sei que não tem livro bom tem até livro de receita mas não tem um livro né um romance que gira em torno de cozinha entendeu que o vocabulário é então beleza então você vai no youtube o que não falta no youtube cara a quantidade de canal ó e tem os vídeos de alta qualidade o vídeo né e a maioria tem legenda em inglês você vai aprender a cozinhar em fazer os pratos e vai ver então as coisas que você já sabe fazer você vai ver as pessoas ensinando a fazer falando aquilo em inglês entendeu velho no youtube transforma youtube numa das suas salas de aula monta playlist cara vídeos em playlist prática de inglês né então esse aqui é ou esse aqui assistir novamente vai montando as playlist no vídeo no youtube entendeu meu brother se você se identifica com a minha visão você vai adorar o meu livro o homem insubmisso independência emocional e social do macho sigma se a tua meta é conquistar a sua independência emocional através do autoconhecimento de uma forma objetiva simples e organizada num passo a passo então você vai adorar o meu curso independência emocional agora se você quiser se aprofundar em auto-observação desidentificada em estoicismo no livro e no método do trivium em projeciologia e nos assuntos que os leigos chamam de ocultismo você vai adorar o meu grupo de estudos online o ch o clube do homem independente os links de acesso ao meu livro ao meu curso e ao meu grupo de estudos estão fixados no primeiro comentário e também na descrição abaixo deste vídeo clica lá